O Estado brasileiro não pode negar a absolutamente nenhum cidadão o direito civil tendo por critério discriminatório sua orientação sexual. Estão em jogo aqui princípios constitucionais como os da dignidade da pessoa humana, da igualdade perante a lei e da não discriminação. Pessoas homoafetivas têm o direito de possuir direitos civis idênticos aos demais. Não pode o legislador negar a elas o direito de constituir união estável, casar-se e montar uma família, todos instituídos de direito civil no ordenamento jurídico brasileiro, independente da conotação que cada crença religiosa queira conferir a estes termos. Manifestamos-nos por um Estado que seja capaz de garantir, proteger e afirmar a dignidade e a singularidade de todas as pessoas sem discriminação de cor, raça, etnias, povos, sexualidade, gênero ou religião, por um Brasil afetivo, acolhedor, cuidador, solidário e generoso com a alteridade, por uma democracia que celebre a diversidade e a pluralidade de expressões culturais e formas de vida de todo o povo brasileiro, por um Estado realmente laico e que seja capaz de afirmar a legitimidade de todas as formas de espiritualidade e religiosidade, sem privilegiar o cristianismo em detrimento das demais experiências de fé e de não fé existentes no Brasil. Por um Brasil de profundo respeito ao sagrado de todos os povos e a sacralidade dos próprios povos plurais que honram nosso território comum. O Brasil é espaço social diverso e não pode ser reduzido à propriedade moral de nenhuma religião particular que seja, por uma decolonização dos corpos, dos afetos, das políticas, dos sexos, dos gêneros, das crenças, dos credos, por liberdades individuais e políticas, por liberdade de proteção ao amor, seja ele como for, por igualdade de direitos, igualdade radical entre todas as pessoas, por justiça social, racial, sexual e de gênero para todas as pessoas, pelo direito de amar e constituir famílias plurais, por uma sociedade plural, diversa, celebrativa e pacífica, pelo direito à existência e à celebração política do amor entre pessoas LGBTs que e a mais, por um Brasil livre do ódio e cheio de amor. Desta maneira, nosso voto é pela rejeição do projeto 5167 de 2009 e pela aprovação do projeto de lei 580 de 2007 e dos demais apensados na forma do substitutivo em anexo. deputado pastor Henrique Vieira, deputada Érica Hilton, tenho substitutivo para fazer a leitura, presidente, ou dispenso a leitura? Então, dispensada a leitura do substitutivo. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.